Mano, mas você é muito novo, mano. Você começou a cantar, desde molequezinho, você queria ser MC, pá, como que foi? Ô, mano, quando eu era novo, eu quis, tipo assim, já quis ser tudo, jogar os tibóis skatistas, mas aí o MC foi o que desse, capoeirista, foi o MC, foi o que deu certo, eu comecei novinho, mano, com 10 anos eu comecei, tipo assim, grilei na minha cabeça que eu vou ser MC, pá, Aí fiz uma música com o vizinho meu lá, que era DJ, tava todo mundo começando, mostrei meu pai, tá ligado? Meu pai, tipo, era meio roqueiro, pá, ele abraçou, mano, falou assim, que é isso mesmo, pai tudo, começou a me levar nos estúdios Mas teve uma música sua quando você era pequenininho que estourou, não teve? Teve, é, Sarro Gostou, quando eu tinha 13 anos Sarro Gostou É, ó, então sarra de novo, você vê minha voz já é até diferente, Sarro Gostou Será que dá uma diferença? Dá, porra, e porque nessa música, eu nunca falarei que você era mineiro Não falo E o beat, essa eu não lembro É aquela assim, o beat era um beat mais comum Foi o Delano que fez o beat, que é de BH também Caralho, da hora O Delano é, ele faz beat também? De BH também? Faz, ele produz, e pá, caralho, eu produzo o Delano que me ensinou a produzir, tá ligado? Ah, você produz também? Caralho, que foda Tipo, eu aprendi a produzir, tipo, com o Delano, tá ligado? Ele produziu essa minha Sarro Gostou Aí, tipo assim, ele meio que era, foi tipo, meu professor no começo, né, mano? Foi me dando as aulinhas, pai, tu Hoje em dia, ele, hoje em dia, ele não tá lançando, ele tipo assim, ele trampa, não lança muita música, tá ligado? Mas ele, altas músicas aí que vocês vêm na mídia aí, foi o Delano que produziu, tá ligado? Ah, Delano é mostra E ele fica só por trás ali no estúdio Delano manda mais um Nossa, agora você cantou essa música, agora o bagulho sai da minha cabeça É no baile do país Mas essa foi a sua primeira música? Ela foi, tipo, a minha segunda ou terceira música que eu soltei, assim, tá ligado? Caralho, mano Ela foi, tipo, foi minha terceira Só que naquela época, mano, eu não tinha maldade, tipo assim, do meio que durmo Porque a música é um trabalho, né, mano? Naquela época, eu, tipo assim, era criança, eu só queria divertir, pá Aí, tipo assim, depois que eu fui levando como trabalho, pá Aí eu já falei, é, o bagulho é sério Mas você chegou a fazer show, Coronel Estrela, moleque? Fazia, fazia show pra caralho Mano, com 10 anos Eu tirei minha mãe do meu pai, minha mãe e meu pai do serviço Eu tirei minha mãe do meu pai Eu falei, mãe, sai do meu pai Chega, vamos, vem, vambora Eu tirei, eu tirei meu pai e minha mãe do serviço nessa época Aí, mano, tipo, pra mim era tudo uma brincadeira Aí, tipo assim, depois que meio que eu sumi um pouquinho da mídia, pá E fora que eu gastava meu dinheiro, comprava xinerai, videogame Essas faradas tudo Nossa, mano, é porque imagina, mano Se eu sou velho, eu gasto com doideira Imagina um moleque novo 10, 11 anos O que você pensava quando você ganha dinheiro, você falava Ah, estourei a boa E pra escola era descolado na escola Você era o diferentão na escola Era descolado Tem uma vez que eu fui reprovado A diretora me convidou pra me cantar na formatura Eu falei, como é que eu vou cantar na formatura se eu não formei Se eu nem passei de ano Se eu nem formei Vamos dar um, vamos fazer um, dá um jeitinho aí Sou, não vou cobrar nada não Mas me passa aí o de ano Aí ela foi lá e falou assim Você é louco, eu vou chamar seu pai, não sei o quê Aí chamou meu pai pra conversar com ele Meu pai foi lá e falou uma coisa Não, passa um moleque aí que aí ele canta, não sei o quê Dá uma moral Eu, dá uma moral Aí ela me deu uma apostila, Zé Uma apostila, quase um caderno todo de tarefa Você tinha que responder tudo Você não precisa fazer certo não Só você fazer que aí nós vai ver que você tem interesse de passar de ano Aí eu olhei aquele caderno todo, mano Falei, ah, não, eu vou tomar a bomba, mano Nossa, você preferiu reprovar As férias todas fazendo um caderno, mano Mas você... Mas, ó Era só analisar, ó Você fala assim, mano, é o caderno Ou um ano? Responder X ou X, ABC ou não? Melhor fazer esse caderno todo em um ano do que em um mês Dois meses Aí você reprovou Aí eu reprovei, mano Mas o que sério que era? Era o nono Nono ano Mas você chegou a cantar? Não, cantei não Nem fiei na formatura, tá ligado? Poxa, mano Eu tô foda-se Foda-se, mano É, eu fiei isso Caralho Caralho Mas aí você teve... Então com 10 anos você já tava fazendo sucesso? Não, mano, tipo assim Com 10 anos eu comecei... Eu tipo assim comecei a querer cantar Mostrei pro meu pai as músicas Aí ele começou a me levar pros estúdios, tá ligado? 2014 que foi a música Sarro Gostou Que foi meu primeiro videoclip... Meu não, foi o segundo videoclipo Foi Tom Produções? Foi, Tom Produções que fez... Ah, Tom Produções também é de BH, tá ligado? Ah, não sabia Ah, eu não sabia pra mim Era do Rio, caralho De BH também ele Ele também foi um cara que me ajudou muito lá no começo, tá ligado? Porra, eu achava que Tom Produções era do Rio, mano Porque ele sempre tinha a Negra do Boré Eu também achava quando eu conheci ele Eu achava que ele era do Rio Ele era de BH, mano É, caralho, mano Eu também pensava que ele era do Rio por conta disso Porque ele fazia muito clipe do pessoal do Rio de Janeiro Mas BH é do ladinho do Rio, né? Tipo, é umas 4 horas, 5 horas assim Mais ou menos 5 horas andando devagar Neguinho, vai lá do Rio Vai lá de BH pro Rio Curtir festa Tá ligado? Curtir as paradas As 4 horinhas 4 horas